Tá golpe no Instagram? Não era só no WhatsApp? Não, gente, os hackers estão impossíveis, a cada 7 segundos tem um ataque na internet, pode estar acontecendo agora no seu Instagram. Assuma seu Instagram, Cátia. E aí, oi, olha, o meu WhatsApp tá ruim, mas eu tô vendendo umas coisas. Então vende, eu vou ver a restante de vende. A coisa se complica e tem gente com muito prejuízo, o César Cavalcante tem muito sorte. Vamos ver. A mensagem é tentadora. Oi, pra quem tiver interesse, irei postar fotos de eletrodomésticos e eletrônicos. O motivo da venda, minha amiga está de mudança para o exterior e está fazendo esse desconto, apenas pelo Pix. O desconto parece mentira, e realmente é. Videogame de 6 mil reais pela metade do preço, TV de 6 mil por 2 mil e 500 reais. Quem comprou não levou, era golpe. Os produtos foram anunciados no Instagram deste rapaz. A conta dele foi hackeada numa modalidade nova e sofisticada. Alguns chegavam perguntando se era o mesmo realmente que estava postando. E alguns falavam, pô, agora que eu vi que é golpe, perdi 3 mil. Teve casal que perdeu 10, teve casal que perdeu 16, entendeu? Então, tipo, é uma situação que está fora do controle. O rapaz é tatuador e a conta dele tem 24 mil seguidores. Um prato cheio para o golpista agir. Agora, o que chama muita atenção é que para hackear a conta, o ladrão não precisou da senha. Além da senha, é possível acessar a rede social com o número do telefone cadastrado. Foi isso que o bandido fez. Agora, como ele conseguiu roubar o número, é de chamar a atenção de todos. Com a própria operadora, trocando o plano de telefonia e pedindo um novo chip. Para isso, o criminoso foi numa loja que representa a operadora. Como o número estava no nome da namorada do tatuador, o bandido se passou por ela. E eu dei o chip para ele usar, para ficar de uso dele. E aí foram os meus dados que foram vazados. O bandido, então, ele acabou fazendo todas essas alterações com as suas informações. Exatamente. Ele teve acesso às minhas informações para poder clonar a rede social dele. Você imagina como ele conseguiu fazer isso? Eu não faço ideia. Não tive nenhum documento meu roubado, nem perdido, nada. Sem ter acesso à própria conta para apagar o anúncio dos produtos, o tatuador pediu a amigos para denunciar o golpe. E o bandido ameaçou. Vou abrir seu Insta. Se você não apagar, aguarda. É uma ferramenta de trabalho para mim. Eu estou seis anos já com essa página. Assim, eu estou perdendo clientes. Meus familiares, meus amigos, meus clientes estão sendo lesados, estão caindo nesse golpe. E eu estou sem trabalhar. Estou dependendo dessa ferramenta para trabalhar. Eu vou te falar uma coisa. A gente estava viajando de férias e eu vi uma conta de um conhecido meu que estava vendendo umas coisas. Eu pensei, ah, é uma amiga minha. Eu falei, estranho, o cara também está fora do país. Como ele estava vendendo? Eu nem fui ver o que era. Agora veja, às vezes a pessoa está até fora do país, não está nem com internet, não está nem focando nisso, nem sabe o que acontece. A gente tem um conhecido também que disse que passou por algo similar e não conseguia nem cancelar a conta, porque você perde o acesso da conta. Agora veja, eles pegam o número do seu celular. Ok, primeiro que a responsabilidade é do Instagram. Desculpa. Se você tem uma plataforma que você não consegue dar segurança para o usuário, então você é responsável. O que acontece com o banco quando a gente tem o nosso cartão clonado? A responsabilidade é do banco. Vai ressarçar. Então, é obrigação da empresa oferecer um serviço com segurança. Então, isso é um outro caso, se abrir o processo também, desculpa, contra o Instagram e outras redes sociais da mesma forma, que estão ainda de uma forma antiga, sem conseguir ali simplesmente checar os dados. Então, por exemplo, se você ver que tem acesso à sua conta, ah, no Facebook, eu estava viajando, aí dia 1º de janeiro bloquearam o meu Facebook, porque eu mesma entrei, eu estava em Boston, e aí eu entrei, e só que eu acessei de uma forma que não era correta. E não conheceu. Bloqueou. Aí eu tive que esperar chegar no Brasil para fazer o reconhecimento de três passos. Então, tem que ter isso, gente, tem que ter segurança. Olha, primeiro, o dono da conta, portanto, é a empresa do Instagram. Segundo, gente, não compra as coisas de Instagram. É muito mais barato. Fala, me dá teu telefone. É verdade que você está vendendo? E mesmo assim, você fala que nem isso comprava. Olha lá aqueles sites que as pessoas vendem coisas usadas e coisas não usadas. Você fala, vou fazer, e tem site que te dá segurança para isso. Você paga para o site, e quando você receber o produto, e você fala, ok, receber direito, aí eles pagam para a pessoa. Sim. Ah, mas aí paga a taxa. Gente, quando eles molam, é demais. Pelo amor de Deus, desconfia, né? Tem que ter.